Eu busco as vezes os detalhes encontrados O tempo já não passa, só vai pra trás E적 o que essa cidade não há nem mais Eeeh eeeh Passo um dia, passa a noite, tô apaixonado Coração do meio do sol, tem você mudar E essa vez não é real, a verdade fantasia Sabe que eu te amo, tão noite e linda Com a loucura que nós só somos saciados Brincamos o meu poder e voar Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva A gente se sente nesse aberto de hoje Mas eu pensei que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva A gente se sente nesse aberto de hoje A gente se sente nesse aberto de hoje Faça um dia, faça um dia Tô apaixonado Coração no peito só Sem meu celular Dessa vez não terei amada Não canta assim A saiba que eu te amo E o nosso grande dia É assim, é assim